É eu morrendo de amor E ela nem me ligando É eu dela me lembrando E ela me esquecendo É eu castelo fazendo E ela já derrubando É eu com ela sonhando E ela de olho aberto É eu chegando bem perto E ela se afastando É eu falando bem sério E ela me debochando É eu pra perto chegando E ela logo saindo É eu doido lhe seguindo E ela se escondendo É eu de paixão morrendo E ela nada sentindo É eu querendo beijar E ela o rosto afastando É meu amor lhe jurando E ela nem acredita É eu lhe achando bonita E ela me achando feia É eu lhe vejo E ela me admitei E ela nem se agita É eu lhe beijando todo E ela se entupeja É eu ardendo em desejo E ela mais fria ficando É eu de amor lhe falando E ela sem dar ouvido É eu com o mesmo sentido Dela sempre mudando É eu de amor lhe falando Legenda Adriana Zanotto